O Ceará precisa de um novo ciclo de mudanças. Sou Camila Castro, mulher e militante. Sempre defendi que os jovens e as mulheres podem e devem disputar a liderança política. E no PSDB, o espaço para as mulheres é uma realidade. Temos voz e participação ativa nas decisões políticas. Nossa intuição, competência e habilidade foram e são cada vez mais capazes de ultrapassar limites, quebrar barreiras. Mas queremos mais. Queremos que essa realidade aconteça para todas as cearenses, no trabalho, no convívio social, na vida. E isso só será possível com ética. Sou o PSDB desde criança e posso falar com propriedade. A verdadeira mudança acontece aqui. Então, faça como eu. Venha para o PSDB e seja a mudança você também. Juntas e juntos, faremos o Ceará mais acolhedor para todos os cearenses. Nem 8, nem 80, 45. Venha para o PSDB.